Salve, salve, nação viajera! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Seguimos em quarentena, né, aqui em São Paulo. Tivemos que finalizar nossa viagem pelo Brasil. Pra quem não nos conhece, eu sou o Plácido. Eu sou a Mari. Nós passamos aí por 57 países numa volta ao mundo. Estávamos viajando pelo Brasil, então desde 2015 a gente tá na estrada. E a gente tem esse canal desde um pouquinho antes ali da nossa partida, né, desde 2015. Então faz cinco anos que a gente tá no canal e a gente resolveu pegar o primeiro vídeo da viagem, né, lá em novembro de 2015, pra fazer um react, uma reação de como era. Porque assim, naquela época a gente não tinha experiência nem com a viagem, nem com filmagem, nem nada. Nem com edição, nada, né? Nada. A nossa ideia era postar um vídeo por mês, né, pra falar como é que tava a viagem, só pra ter registrado, né. Então, com certeza, o vídeo vai ser horrível e a gente vai reagir a ele junto. Se você quiser ver o vídeo, ó, clica aqui pra você ter acesso a ele. E bora lá reagir ao nosso próprio vídeo de cinco anos atrás. Meu Deus! É, pra quem tem o nosso livro, né, já viu que no livro tem os QR Codes que dão nos vídeos que tem a ver com o assunto que a gente tá falando no livro. E já deve ter percebido aí que os vídeos mais antigos, eles não tinham uma qualidade muito boa. E já deve ter percebido aí da evolução do material que a gente produz desde o começo até agora. Tanto a foto quanto o vídeo, né? Bom, vamos lá! Vamos lá! Já começa por aqui, né, que a gente fazia um lance meio contando a história do que aconteceu. A gente não fazia vlog, né? A gente fazia, tipo, um comentário de o que aconteceu nos últimos 15 dias. E você vê o posicionamento da câmera horrível, né, várias coisas técnicas. Posicionamento horrível da câmera, o áudio não tava bom. E fazendo esse lance meio que comentando os 15 dias. Não é tão ruim a ideia, né, mas é difícil ficar legal fazendo assim, né. Tchau! Zero experiência em falar com a câmera, né? Zero experiência em falar com a câmera e a gente colocava nessa época ainda músicas com direito autoral, então esses primeiros vídeos todos não dão grana pra gente, porque tem direito autoral, então o YouTube cortou a... monetização, cara. Vida e mexe, os vídeos eram bloqueados, né? Os vídeos eram bloqueados e tem vídeo até que ficou sem música, porque não podia passar e tal e essa época foi interessante, porque a gente tava ainda se acostumando com a viagem e a gente ficou muito na casa das pessoas, a gente ficava meio sem jeito de gravar as pessoas então a gente só fazia uma gravaçãozinha rápida assim e tocava, né? Vamos seguir aqui... Próximos três dias a gente passou em Curitiba, tínhamos agendado também entrevistas um bate-papo sobre a viagem na Livraria Finac o pessoal lá de Curitiba organizou Não, pausei Aí depois... Essa época a gente deu muita entrevista também, né? Quando a gente saiu, como era uma época em que poucas pessoas estavam fazendo viagens assim de carro pelo mundo acabou que a gente saiu em muito jornal, em muita televisão então foi uma época que a gente deu muita entrevista no começo da viagem aí, enquanto a gente tava no Brasil Você vê, né? Por exemplo, a gente tinha duas câmeras, né? A Canon e a GoPro nessa época A GoPro eu não fazia a edição correta pra deixar na hora da edição a câmera igual, né? A das duas, né? No formato da imagem Então a da GoPro era sempre quadrada e a da Canon era sempre retangular, né? As imagens horríveis Um lugar super bonito, mas imagens horríveis Fez vários jantares nessa época nas escolas do The Rose Method, foi bem legal E depois de Joinville fomos pra Floripa, onde fizemos o último gourmet, né? Das escolas, por enquanto Naquela época eu ainda tinha a proposta de ir apresentando a minha coreografia, né? Nas escolas e tal, em alguns lugares Olha a filmagem com a GoPro, olha como fica com essas barras pretas laterais, tá vendo? E o som terrível também O som terrível, né? E essa filmagem cortando a nossa perna, né? É, um encadramento péssimo, né? Pra quem não sabe, a Família Kun Também tá se programando Saudade do monstro Fazer uma grande viagem Eles vão sair agora no começo do ano que vem Então se vocês não os conhecem Siga-os no Facebook Entre no site Procura lá Família Kun Com dois M's K-U-M-M Então esses primeiros dias todos Até Florianópolis A gente só ficou hospedado na casa de amigos Estamos aqui no Rio Vermelho em Florianópolis Curtindo essa trilha Para a praia E a mar está segurando a câmera Também Por isso que ele tá ficando muito bem filmado É, verdade Olha a trilha pra chegar pra praia A gente veio pro evento Que é um encontro dos amigos em fôquer Nossa, imagem toda tremida Desfocada Não, horrível Tudo que é imagem é péssimo Mas eu fui desenvolvendo A gente foi desenvolvendo aos poucos Eu fui ganhando mais amor Por fazer captação de imagem Edição e tal E naquela época era muito horrível É, se você tá lendo o livro E desencanou de ver os vídeos Justamente porque os primeiros eram muito ruins Saiba que os próximos melhoram, tá? Vai melhorando exponencialmente, né? Cada vídeo que passa vai ficando melhor Olha como era dentro do nosso carro Tinha muita coisa dentro do nosso carro O monstro era lotado de coisa Mal cabia a gente De tanta coisa que a gente levava Quando a gente tinha que dormir dentro do carro A gente jogava tudo pra dentro Lá pra frente Do motorista e tal A gente fez um vídeo, né? Falando sobre tudo que a gente Levou à toa, né? Vai aparecer aqui na No card Esse começo de viagem foi mal conturbado A gente pegou muita chuva, cara Nesse dia mesmo Nossa, foi muita chuva A gente vai até falar isso no vídeo Daqui a pouco Foi que a nossa viagem começou Logo no primeiro dia De camping A gente teve um pequeno problema De inundação A gente parou na guarda do Ibaú Fui curtir a prainha ali e tal Depois saímos e fomos lá pra Garopaba Em Garopaba nós fomos pra praia do Siriú Onde a gente ficou acampado No estacionamentozinho de uma pousada Muito legal, muito bacana Na frente da praia A gente tá aqui na pousada Recanto do Siriú Conseguimos uma pousadinha aí No banheirinho Fritando a berinjela No nosso fogareiro Acho que foi uma das primeiras vezes Que a gente usou O fogareiro e o equipamento de camping Assim, oficialmente na viagem, né? E tudo pra gente era novo, né? Então a gente tava, parecia criança No parque de diversão Uau, que não sei o que Vamos acampar aqui Os alfogareiros A berinjela O problema foi que choveu 20 horas E o monstro ficou todo alagado Foi engraçado, assim Entrou água por todos os cantos Onde tinha infiltração 20 horas de chuva em Ninterbúlcola Entrou água bem onde a gente fica com a cabeça, né? Os travesseiros ficaram enxatados A gente nem sabia fechar a barraca direito Por isso que entrou água em tudo A gente não tinha experiência Com a barraca de teto A gente subiu uma estradinha sinistra de terra A gente chegou aqui Olha o que nos aguarda Uma neblina muito intensa Não tem ninguém aqui Esperamos que a visibilidade na estrada Seja razoável Tem uma placa ali Dizendo que não é pra passar Mas a gente não tem muita opção Ou seja, não respeitando as placas Não tem opção Poderia ter voltado, né? Esperamos que essa chuva não caia agora Só depois que a gente chegar Vai nesse sentido Que é uma serrinha extremamente emocionante A gente ficou com o coração na mão em alguns trechos Em épocas chuvosas Não dá pra fazer assim 4x4 Ou seja, estamos numa época chuvosa A gente pegou muita lama Foi bem tenso, né? Fecho Pra colocar o pé na estrada Foi o pé direito O monstrão teve que trabalhar bastante Foi a primeira grande aventura Que a gente teve na viagem A gente ficou muito animado Depois disso, apesar da tensão A gente ficou muito animado Nossa, o vídeo não acaba nunca, né? Foi o vídeo muito longo É, o vídeo muito longo Desnecessário Um monte de imagem, né? Uma seguida da outra E essa era a serra Com corvo branco Na promenada Lá na frente Os cotovelos insanos Coração milhão Tipo, zero acostamento Se você deixar o carro voltar Você cai na ribandiceira Váquinhas na pista Pra gente era sempre muito legal Quando encontravam vaquinhas na pista Acho que esse foi o primeiro camping Que a gente ficou na viagem, né? Foi lá em Urubici A imagem achatada É, a imagem tinha sido feita No celular, né? Bem famoso Nada a ver Só que só tinha neblina A gente não conseguiu ver nada Ao redor Vocês vão ver aí pela filmagem Que estava tudo, tudo, tudo branco Mas foi um passeio bem bonito Essa pedra, essa pedra furada Que a gente foi hoje É o ponto mais alto Da região sul do país E estava bem frio lá Mas por exemplo, foi gostoso Essa é uma informação Que alguns contradizem, né? Não é certo Que é o ponto mais alto Do sul do Brasil Já desde aquela época A gente já estava começando A fazer as aulas online, né? É, tem ainda, hein? Se você quiser Faça, tem aqui no link Da... No link aqui na descrição Pra você ter acesso As nossas vídeo-aulas E tem o vídeo também Da vídeo-aula da Malha Aula 1 Pode fazer Você que está na quarentena Clica aqui E pratica em casa E é isso aí Amanhã vamos partir Em direção a São Joaquim E em seguida vamos descer A Serra do Tempastro Também promete ser bem emocionante E daqui vamos descendo Rumo às Serras Gaúchas E vocês vão poder acompanhar Nos próximos episódios É isso aí Você... É isso aí Então... Errinhos básicos de gravação Mal colocados, né? Poderia ter feito De uma forma muito melhor Mas... Estamos aqui Concretizando Os nossos sonhos E é isso aí, galera Muito obrigado A você que está nos assistindo Nos acompanhando E... Pô... Não tem mais o que falar Só assistir Forte abraço Bom, acredito que Depois desse vídeo Quem estava acompanhando A gente, né? Então é isso aí Tchau, tchau Acredita então Que depois Quem assistiu esse vídeo Eu nunca mais quis assistir Um vídeo nosso, né? Porque ele é muito ruim mesmo É muito ruim Então esses primeiros vídeos Nossos eram tão ruins Que eu acho que a gente Perdeu muito inscrito Naquela época Pessoal que tipo Se empolgou com a nossa viagem Mas viu que era ruim E falou Ah, meu Nem vou seguir Se a gente tivesse A experiência que a gente tem hoje Naquela época Nossa A gente faria uns vídeos Muito legais Até a gente já pensou Em talvez Refazer Os vídeos Do começo Da viagem Pegar as imagens Que a gente tem E editar de novo De uma forma mais legal Se você acha Que é uma boa ideia Comenta aqui Pra gente saber Se você tem interesse Em ver os vídeos Do começo da viagem Sobre um novo olhar Um novo olhar Mais experiente Isso aí E se você curtiu o vídeo Deixa o like Inscreva-se no nosso canal Se você ainda não é inscrito Fica aí o apelo Pra você assistir Os nossos vídeos antigos Tem muito conteúdo bacana Até pra você ver Essa nossa evolução Beleza? Bora viajar junto Falou Tchau